A gente estava segurando a bola aqui, né? Não, não, ele pode segurar a ponta aqui, é melhor pra gente segurar aqui. Onde não falta? Onde não falta? Onde não falta? É bom, não falta? Tem que cacar tudo sem pedra, agora eu vou brigar, pra quebrar a pedra. Agora, pegou a bola, pegou o braço, pegou o braço, pegou a ponta, não. Aqui? Aqui. Aí lá. Aqui? Aqui, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL